Estamos passando em cima da ponte, em direção à Petrolina. Eu estive aí, é um negócio abandonado. Na época que eu vim, está abandonado essa ilhazinha aí. Tive a pé aqui. Ricardo, é igual a duas pessoas que eu conheço. A gente estava lá em Lula, tomando uma. Aí Sandro, Sandro de derrota. Passou a ambulância numa carreira do campo. Bem acrasuada, né? Aí em junho disse que foi isso. Aí Sandro disse, foi uma mulher que estava debaixo da ponte e o camelo passou para cima. Aí Lula disse, foi uma mulher que estava debaixo da ponte e o camelo passou para cima. Aí Lula disse, me deve ter uma garrafa da fala, Lula. Falo por você, Zalula. Falou, Zalula. Olha a opinião de Zalula, tá aí com minha gente no canal. É igualzinho. Igualzinho. Ah, é Mohamed, entendi, entendi. Ai meu Jesus, insiste. Ai meu Deus, dê uma... Releve, minha gente, releve. Que o homem sabe o que disse. Aí, veja aqui. É o centro de Petrolina, aí. O centro de Petrolina. Aí, veja aqui. Vemos ao centro de Petrolina agora. É diferenciado. É mais ou menos. Mais pergunto. É, tá doido. É, Bruno. Tá indo pelo lugar errado. Em 150 metros, vire à direita... É bom que eu vou aqui no banco. Essa altura já deve ter dinheiro na conta. Deus quiser. É. Pode entrar, né? É. Pode entrar, né? É. 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 O outro lado, tá ali. É. É. O outro lado. O outro lado, está no chatinho lá. Os caras estão passando aí. Eu gosto de rainha e gosto de rainha. Eu não está. A sua rainha não está lá Paulo. Eu gosto de rainha, de rainha, que coisa de rainha. Olha, aqui eu não tenho nada aqui. Não entra como é? Não entra não, velho. Não está vendo não. Que fila da porra é essa? Essa é de banco. Estão andando com um vezinho ali, é? Vou para a fila. Eita fila da porra. Quando entrar aqui o cara vai entrar. Vai entrar na outra. O cara foi para lá. O outro também foi. Como proibiram entrar lá? Isso, isso, isso. Aí daí é por aí. Aí daí é por aí mesmo. Aí é que é a parte central, hein? Isso. Acho que aqui direto é para o lado do Bodó. Não, aqui é para o lado da van. Bodó não já é para lá. A van lá do aeroporto está lá? Sim. Direto. Não, direto. O aeroporto está lá. O aeroporto está para ali. O aeroporto está para ali. Aqui é. Olha o aeroporto. O aeroporto está para ali. O aeroporto está para lá. Porque lá no Rodosquete fez. Fiz do hotel. O aeroporto está pro lado dele. Bota, bota aí, meu. Bota aí, don't know. Bota, bota. Bota, bota... Bota ver se... Museu do Sertão... Porra! Que frima da porra ali! Por isso que eu digo, lado do lado do lado não tem banco não! Isso é pra passar pro lado do lado e ir pro banco lá, né? Ele deve ser negócio de hospital, por favor. Né Beto? Alguma clínica, alguma clínica... Ah não, aquilo é recebimento do... ...caixa econômica. Da caixa econômica, pronto. Aí... Estamos aqui no centro de Petrolínia. Vocês observam a diferença em relação ao... ...a cidade do Juazeiro. É o carrinho do Anílio. Alô, você! Maru, vivendo no mundo. Viajei com o Maru. O verde... O verde e azul. O verde e azul. O Gol? Algo... Mas esse... Tem um carrinho na frente ali. Aquele do é mais bonito aquela coisa. Aquele verde. O verde metálico, é? Você disse? É, aquele verde... Mas olha aí... A organização, as coisas... A limpeza... Puxa! Tocada aqui já é. Tem muito... Ó! O movimento... Cuidado com as... Olha o brado desse ali. Vai parar aqui. Vai parar aqui. Hzinho, né? Entrada. 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 Vamos ver. Vê uma vaga aí e a gente... É. Vai ficar... É que a gente veio assim e aí subiu pro Bradesco ali. O cara... O cara tava sentado na porta ali. O que foi? O que foi? Pedindo. Aqui, ó. Mais zona azul, né? Zona azul, é? É. É rotativo e tal. A imaginação do Bradesco... Bora lá pra... Pra... Eu vou lá pra cima... Deve ser lugar aí, pô, papai. Fica ali na rodada da igreja. Eu venho aí, pô. Fazendo esse. Igreja, né? Logo aí, né? Né? Eu filme na igreja, depois... Tá aqui. Esse carro não tá saindo, né? Pra ele sair, né? Tá na frente, não dá não. Hã? Ele tá entrando e não dá pra ir, né? Dá pra não. Tá saindo lá, ó. Vou filmar aqui e vou lá. Vou lá no banco depois. Vai dar conção. Vai dar conção. Puta merda, bicho. Huberto, dá um ciclo assim naquela rua de lá pra ele.